Foi inaugurado hoje o Centro de Comando e Controle do Distrito Federal, que vai ser usado na Copa do Mundo. A unidade, que contou com recursos da ordem de 70 milhões de reais, vai servir como um espaço de operações e inteligência para apoiar instituições que vão cuidar da segurança pública durante o Mundial. O Centro Integrado de Comando e Controle de Brasília é o sexto centro regional a ser inaugurado no país com foco na Copa do Mundo. Durante o torneio, as informações locais sobre segurança pública vão ser repassadas à unidade de controle nacional, também com sede no Distrito Federal, inaugurada no ano passado e utilizada para a Copa das Confederações. Esses centros vão contar com recursos federais e estaduais. Entre os equipamentos custeados pelo governo federal estão centros móveis de comando e controle, plataformas elevadas de observação, delegacias móveis e equipamentos de proteção individual. O valor total dos repasses federais para os centros de comando e controle nas 12 cidades-sede é de 866 milhões de reais. Seis centros integrados de comando e controle já foram inaugurados no país, em cidades que vão sediar a Copa do Mundo. São eles Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Fortaleza. Seis ainda vão ser implementados em Cuiabá, Manaus, Natal, Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destacou que a palavra-chave do trabalho dos centros para garantir a segurança é a integração. Com a dimensão territorial que temos, com a estrutura federativa que temos, historicamente nós sabemos que os nossos corpos policiais atuam de maneira não associada, de maneira descoordenada e muitas vezes trombando incompetências ou deixando vazios de atuação que não podem ser deixados quando se quer fazer uma saudável política nesta área. A integração, portanto, é peça-chave, é peça-chave para agilidade, é peça-chave para eficiência no plano da atuação na segurança pública.